Neste momento, eu passei aqui para conversar com você que por algum motivo se distanciou da casa do Pai. Eu passei aqui para te dizer que Deus sente falta e sente saudade de você. Lembra? Lembra quando você louvava hinos para Ele? Lembra quando você dobrava o seu joelho para falar com Ele? Ele sente saudades. Ele sente saudades de quando você tinha intimidade com Ele e você chamava Ele de Pai, de Amigo. E ali naquelas madrugadas você começava a sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. Filho, o Pai te espera de braços abertos. Não importa para onde você andou, o que você fez, o que você praticou. O Pai te espera de braços abertos para te receber. O mundo, o mundo não tem nada para oferecer de bom. As drogas, muito menos. A balada, o álcool, a prostituição, não tem nada de bom para oferecer. Nada. Porque na palavra do Senhor está escrito que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Talvez você neste momento esteja se perguntando, será que Deus vai me aceitar de volta? Assim te diz Deus e assim te diz teu Pai neste momento. Depende só de você. Deus está de braços abertos para te receber novamente, para te dar uma nova chance. Venha, não perca tempo. Porque é tempo de voltar. É tempo de regressar à casa do Pai. Ele te espera, filho. Ele te espera, filho. Ele quer te dar felicidade. Ele quer arrancar essa angústia do seu coração. Essa tristeza. E quando você vai dormir, a angústia começa a surgir dentro do seu peito. Ele quer arrancar isso da sua vida. Então volte. Ele te espera de braços abertos. Porque Ele te ama. Ele te ama muito. Muito. Que Deus venha abençoar a sua vida de uma forma especial. E venha te dar força para recomeçar novamente. Recomeçar uma nova história. Recomeçar a escrever, aleluia, uma nova página para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a tua parentela de uma forma geral. Compartilhe. Compartilhe esse vídeo. Evangelize. Seja um canal de bênção na vida de um irmão. Que Deus abençoe.